Eu cheio de cosquinha, minha mamãe. Eu cheio de cosquinha, já paguei a roupa de seu. Tá reclamando demais. Bom dia. Bom dia, Friday. Hoje é sexta, filha. Sexta é Friday. Vamos aprender inglês. Hoje é sexta-feira. Do que você tá reclamando, menina? Nabilizinho já comeu. E eu estou aqui esperando um vídeo carregar, que tá numa leveza que soa. Essa criança não deixa, ó. Tá nervosa, filhada. Vai saber o que que é. Já dei mamãe, já troquei fralda. O que que foi, Alice? Tá agoniada. Eu quero comer. Eu tô com fome. Eu tô com fome. Eu tô com fome. Eu quero almoçar e você não deixa. Por favor, sossega. Eu quero almoçar. Eu tenho fome. Tô com dor de cabeça de fome. O que foi, meu amor? O que que você quer? Fala pra mamãe. Você não quer nada, né? Você não quer. Você quer atenção, né? Essa chavadinha. Olha isso. Ela mistura de choro com riso. Ela quer atenção. Onde que é atenção? Tchau, chapada. Tchau, chapada. Você quer que eu fico aqui 24 horas por dia? Não. Ponto, mamãe. Ponto. Mamãe, tá aqui, ó. Mamãe vai ficar com você. Olha isso, gente. Mamãe vai ficar com você. Ponto. É, mamãe vai ficar. Ela quer atenção. Já apavou a roupa toda. A mamãe vai ficar aqui, então. Mamãe desmaia, mas fica aqui, tá? Tomeu. Agora eu vou poder afinar o meu sofá. Hoje eu tô rebelde também. Tô comendo no sofá os quadros ali, ó. Pra eu pregar na parede. Esse final de semana eu não vou pregar. Mas eu vou gravar um vídeo separadinho pra vocês. De stream, cover. Tipo, reformando aqui na sala e tal. Mudando as coisas tudo de lugar. Então, depois eu vou mostrar pra vocês direitinho como que eu vou fazer tudo. Vai ser em agosto, no vida, tá? E enquanto ela dorme. Eu fiz rapidinho o almoço. Não tinha nada pronto. O que que eu fiz? Não me julga. Batata frita que queimou. Porque eu vou toda hora lá vigiola no berço. Esqueci a batata frita e a batata queimou. E um omelete. No omelete eu botei só tomate e queijo. E um pouquinho de orégano. E agora eu vou comer, né? Porque já são o quê? Quase duas horas da tarde. Sabe? Eu já tô me sentindo, assim, meio mal, sabe? Acho que a pressão dela... Tá ouvindo? A criança acordou. Não vou comer mais. Não vou comer ovo frio. Tá? Não vou comer, Jesus. Ui, tô com força. Oi, meu amor. Mamãe ainda nem comeu, filha. Dorme mais um pouquinho. Só pra mamãe comer. Bora. Vou botar ela na cadeirinha. Agora ela não deu cagalhada. Ela não cagalhada. Vai, vai. Vai. Ai, vai. Ai, vai. Meus dois, coisa linda Meus dois, coisa linda, gente Vamos se arrumar que a gente vai passear no shopping? Vamos, filho, se arrumar E achar a mão na boca, meu amor Bora tirar A gente ainda vai dar uma voltinha com o Billy na rua agora, já já, né, Billy? Vamos dar uma voltinha, filho? Vamos? Meu Deus, é muito píncipe É o píncipe e a princesa É, meus dois amores Vamos passear Vamos no shopping, já estou pronta aqui Botei essa roupinha nova que eu comprei lá no negócio, no São Paulo Que é transparente, eu boto essa blusinha por baixo Vai aparecer no sutiã preto mesmo, porque eu sou dessas, entendeu? Vou soltar o cabelo ainda, né, porque o cabelo não está legal Vai ser uma maquiagem mais ou menos, mais ou menos, mas eu acho que eu dei um blush E o neném está pronto aqui, ó Lookinho do Dílios Está simples Está simples porque está frio No frio, né, filha? A gente tem que botar esse agasalhar Ainda falta botar o lacinho Né, meu amor? Vai tomando uma masinha no carro? Vai nada, vai na cadeirinha E o Bruno está pronto também Me filma meu look, amor, por favor Obrigada Filma pra mim meu look Meu look abaixo, abaixo Deixa eu chupar a barriguinha Hum, 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 sapatinho Ui Tá? Muito bom, obrigada de nada Estou pronta, tá? É que ele filmou com a tela virada pra mim e não estava enxergando A Liz está meio quase dormindo ali Posso mostrar você, ó? Ou você está muito sensual? Estou pelado É mentira, ele está só sem camisa Mas ele não quer mostrar a sensualidade dele Vou mostrar pra vocês uma roupa fashion masculina Posso mostrar seu look, querido? Ai, eu estou com fome, eu quero ir logo Eu estou morrendo de fome, gente Eu vi um negócio esses dias No Facebook Que eu super compartilhei Se for pra me chamar pra sair E não lanchar Nem me leva pra sair Porque não sou dessas, entendeu? Se for pra sair tem que lanchar, né filha? Vai chegar a sua vez de pedir McDonald's pro papai Gente, sempre tem uma toalha em cima da minha cama Porque Bruno faz uma toalha de travesseiro Ele não gosta de travesseiro Ele é a pessoa mais esquita do mundo Não adianta comprar travesseirinho baixo Que eu já dei pra ele na época de namoro É, não Já dei um monte de coisa assim, né? Bonitinha e tal Travesseirinha assim Tipo da altura do a toalha Mas ele gosta de dormir com a toalha dobrada Fazendo ela de travesseiro Ele é excêntrico Sim, ele é Né filha? Birizinho tá onde? O lugar do birizinho é ali no canto Agora que a gente mudou de posição Né filho? Quando mamãe chegar Mamãe passeia com você Tá príncipe? E é isso Agora vamos, né filha? Pronto Que mamãe não pode deixar neném sozinha aqui não Bruno não quer mostrar o look dele? Vem mostrar seu look, amor Caraca, tá se arrumando Parece até noiva Viu, hein? Bora Bora, bora, bora Mostrar seu look então Vem Uuuu Ui, tá estufando o peitinho Por que é? Põe peitinho de pombo Olha lá Como que Peixe de pombo não é bom não? Não, é magrelo Vai Ó Muito lindo Sensual seduction Fortíssimo Faz o músculo Olha essa musculatura Valhadão Nossa, aqui sua bermuda quadriculada Ele só usa bermuda quadriculada Eu queria que ele usasse camisa quadriculada Ele não gosta não Chato pra caramba Então fomos Gente, hoje é sábado Já começa o dia assim Com os dois gordinhos Bruno hoje está trabalhando E a gente está sozinho em casa E já são o quê? Uma hora da tarde Eu estou fazendo almoço Por isso que eu nem filmei Meu celular está aqui Carregando Eu tirei aqui Só pra filmar pra vocês Mas aí a gente está Botando TV aqui E eu já estou fazendo Minhas coisas e adiantando Então Simbora, né filha? É E isso é sábado Papai está trabalhando Em pré no sábado Que saco Será que eu sou muito anta? Eu sou toda louca Não para de sangrar Eu fui botar essa mesa aqui Aí não Eu tiro os pés dela Pra poder passar na porta, né? Aí na hora que eu botei a mesa aqui Eu botei Eu botei o pé E puxei a mesa com tudo pra cima A mesa foi e bateu aqui na boca Cortou aqui Ah, não vale de sangrar Agora isso está aqui na cama Eu mudei a mesa pra cá de novo Porque a mesa fica na varanda Pra poder botar a TV Porque como a gente está sozinha Aí a gente Bota pra cá Eu lavei, mas Não para de sair sangue Então é isso O dia que está só de De molho, né filha? Já fiz umas coisinhas de casa Fiz comida Já lavei roupa E agora Ela está enjoadinha E eu vou ficar por conta dela E vê se melhor isso aqui, gente Esse sangue para de estanca Mas está doando A gente vai fazer o quê? Dar uma voltinha no canguru Né filha? Vamos dar uma voltinha A roupa está toda suja Quando ela chegar A gente dá um banhozinho Aí quando eu voltar Eu pego o Billy Para dar uma voltinha também Ih amor de Deus Você está gostando, filha? Vamos dar uma voltinha? Vamos? De canguru Só nós duas aqui Tá bom aí, filha? Fico preocupada de estar ruim Para a coluna dela Porque eu colocar sozinha Nossa, foi péssimo Porque se ter Bruno Me ajuda a colocar Mas ela está direitinha Eu estou segurando ela Senão ela fica caindo para frente Só estou achando Que o bracinho dela Está muito apertado aqui Já estamos voltando Só uma voltinha Porque o Bruno não foi trabalhar E o carrinho Ficou dentro do carro Aí não dá para passear Com o carrinho Nós vamos só ali Na casa da tia Cátia Com o pão para o colega Né filha? Pronto Pronto Só assim Vamos aguentar Meus oito quilos Dá um sorriso Desculpei meu picolé Com a boca toda suja Veio aqui na praia Que gostoso Mamãe Que delícia Não vejo a hora da Alice Poder mergulhar na praia Né princesa? Tá bom aí filha? Tá amor? Olá Já tomei meu banho Lavei meu cabelo Está molhado A Alice está dormindo ainda Ali no berço Eu estou vendo TV No YouTube Como sempre Estou pensando Em ver alguma coisa No Netflix Para dar uma mudada Mas eu gosto tanto De ficar vendo YouTube A pessoa não é Youtuber à toa Eu gosto realmente De assistir também No YouTube Só que eu assisto na TV Então não dá para comentar Nos canais Então Se eu sempre vejo Os canais de todo mundo Tá? A Alice está se mexendo Estou só ouvindo barulho E é isso Já estou deitadinha aqui E já já a gente vai dormir Ela vai acordar ainda Para dar mais um mamazinho Mas nosso sábado Foi isso aí Eu espero que vocês Tenham gostado Do nosso Sabadinho Ainda tem domingão Aí pela frente Tá? E eu gravo mais um pouquinho Para vocês Essa semana eu fiz um vlog Bem resumidinho Porque Vocês não enjoaram É da minha cara, né? Mês que vem A gente vai aparecer muito aí Vai aparecer nos 30 Dois 31 Agosto de 30 31, gente Janeiro, fevereiro Março, abril Mais Junho Julho Agosto de 31 Quem também conta na mão? Todo mundo sabe o truque da mão, gente Os ossinhos mais altos É mês de 31 E o fundinho aqui É mês de 30 Então você vai contando Janeiro Fevereiro Entendeu? É que eu estou segurando o celular Com a outra mão Não dá para falar Mas é isso então Galerita Até amanhã Volta o celular E não esquece Já ir clicando no gostei Para você não esquecer No final do vídeo Se inscrever aqui no canal Só clicar no botãozinho vermelho Aqui embaixo Se inscrever Tá? Tem muito, muito, muito Mais vídeo por aí Beijo Hoje é domingo Desapareci Estou aparecendo agora Domingo à noite Final do dia Nós fizemos o que? Ó Noites de pastel Fiz pastel de queijo Queijo com presunto Queijo, presunto e orégano Queijo, presunto e tomate Esquece Calabresa Com as variedades Que eu ensinei para vocês Com suquinho de manga Que é para a gente ficar Meio fitness E maionese Que é de chupe Para o quê? Para dar aquela Incrementada Aquela embuchada Legal Então hoje é domingão Acabamos a semana Aqui ó Vou dar um Um oi ali ó Papai e neném Assistindo o joguinho E vou finalizar o vlog da semana Por aqui Essa semana eu gravei pouco Gravei resumido Ali você está gritando Tá? Eu espero que vocês tenham gostado Não esquece de clicar no gostei Se inscrever aqui no canal Ativar a notificação E compartilhar com o povo todo Tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo A próxima semana Tá bom? Vejo vocês por aqui Beijo Tchau Você está ouvindo o que você Da filha? É? Essa mão na boca E essa mão na boca E esse dedinho na boca Hein? Fala aí Hoje é sábado É Olha onde nós estamos Onde nós estamos Na praia Viemos dar uma voltinha De canguru